Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Receber na Internet. Hoje está acabando uma promoção, está acabando um ciclo aí. Vamos conversar aí sobre o que deve chegar na próxima edição aí da semanal promoção que está rolando direto. O que a gente pode esperar dessa nova promoção, pessoal? Gostaria de convidar vocês para quem não for inscrito já se inscrever no canal, já deixar um like no vídeo e, claro, participar dos nossos grupos de WhatsApp e Telegram, que eu acho muito bons, muito benéficos para quem quer divulgar mais o código dos próprios aplicativos e sites de renda extra que já tem, já usa, já conhece, já gosta, já ganha um dinheirinho para ganhar mais. E também, claro, para ficar sabendo das notícias, bugs, novidades dos aplicativos aí, realmente acaba sendo muito benéfico você saber dos bugs bons que você não deixa passar em branco, sem saber, vai lá e aproveita. E os bugs que são um prejuízo forte às vezes, você vai lá e fica sabendo pelo menos que não está acontecendo só com você. Muitas vezes é um bug geralzão, você não tem por que ficar desesperado. Então é isso aí, pessoal. Está na descrição do vídeo aqui o link para vocês entrarem lá e estamos juntos aí sempre na renda extra. Vamos eu no canto inferior direito e no canto superior esquerdo a gente vai na moeda dourada, pessoal. Nessa moeda dourada aqui a gente vai dar de cara com a promoção de convide 5 amigos e ganhe até 600 reais. Essa promoção está acabando, são 10h30 da noite, vence em 1h30, virando a meia-noite já vai acabar essa promoção. E uma coisa muito peculiar das últimas três promoções semanais do TikTok é que elas têm durado muito pouco, pessoal. Têm durado poucos dias. Inclusive, em uma das promoções até teve um bug que ela durou um dia a menos do que ela deveria ter durado. Então, assim, é curioso o fato de eles estarem colocando uma duração tão pequena, uma duração tão curta para essas promoções. Mas então vamos lá, pessoal, explicar essa parte aí, essa promoção que está... Ela chegou até a se repetir esse valor de convide 5 amigos na sequência e ganhe até 600 reais. Então vou mostrar a tela do convidado aqui para você em primeira mão, porque eu estou deixando o link aqui na descrição do vídeo do TikTok e também o código para você poder inserir aí e já começar ganhando. E é isso, pessoal. Quando você clicar no link do TikTok, você vai cair exatamente nessa tela aqui. Participe do TikTok usando o meu código de convite e nós dois ganharemos até 80 reais. Um pouco mais embaixo tem o código do convite, que é 20357926. Aí eu aconselho você a apertar em copiar. Você vê que ali em cima sobe a mensagem dizendo código copiado. E aí sim você vai lá e aperta em baixar o TikTok, que aí ele vai fazer o download, vai instalar sozinho. E entrando no aplicativo ali a primeira vez, quando ele finalmente solicitar, você vai simplesmente colar o código que você acabou de copiar aqui agora, em vez de ter que ficar digitando manualmente esse código inteiro aí. Então, pessoal, vou mostrar os detalhes da promoção atual. E as promoções anteriores têm sido normalmente aí nesse formato, com valores um pouco diferentes às vezes. Às vezes vem convide cinco amigos e ganha 500 reais, ou às vezes convide cinco e ganha 480. Aí varia um pouco essas promoções aqui. Mas tenho que dizer que uma coisa muito boa dessas últimas edições, das duas últimas edições, é que começou a ter a necessidade do seu convidado assistir sete dias. Para algumas pessoas, continua vindo para o convidado assistir dez dias. Mas, para mim, é a segunda vez seguida que vem para o convidado assistir sete dias. E isso é muito benéfico. Tem uma diferença muito grande, pessoal. Inclusive, vou mostrar no histórico ali de transações, que realmente acabem dando mais convite com valor inteiro, dessa forma de sete dias, e acaba sendo muito benéfico. A única diferença é que, quando eles colocam sete dias, eles colocam também o valor menor, como o valor inicial ali. Normalmente, o valor inicial é R$8 ou R$10. Nesse de sete dias, acaba sendo R$4. Mas acaba vingando muito mais do que os R$4 iniciais, pessoal. Porque a grande dificuldade de você convidar pessoas para o TikTok é realmente você conseguir convidar pessoas que usem o aplicativo. realmente você conseguir convidar pessoas que não vai ser só um usuário fantasma que faz lá, ganha o valorzinho para inserir o código, só vaza e nunca mais. Realmente, convidar pessoas que vão olhar, vão gostar do aplicativo e vão usar ali pelo menos os primeiros sete dias, nesse caso aqui, ou os primeiros dez dias, para quem vê essa meta aí de convidar pessoas que assistam dez dias. Mas então vamos lá, pessoal. Nesse caso aqui, R$120 por cada convidado, sendo que são R$4 quando o seu convidado inserir o código de convite, R$12 quando o seu convidado assistir a vídeos no TikTok pelos primeiros três dias consecutivos, R$20 quando o seu convidado assistir aos vídeos no TikTok por cinco dias consecutivos, e por fim, R$84 quando o seu convidado assistir a vídeos no TikTok pelos primeiros sete dias consecutivos. E é isso aí mesmo, pessoal. Tem que ser os primeiros sete dias consecutivos sem pular nenhum, porque se pular, já não vale mais se a pessoa voltar a utilizar no dia seguinte, por exemplo. Por exemplo, se a pessoa inserir lá o seu código, você ganha R$4. Aí ela usa por dois dias e para de usar. Não adianta mais ela voltar para que você consiga ganhar o valor aí inteiro do convite, porque teria que ter sido sete dias ou dez dias consecutivos. Nesse caso aqui, sete dias. Então vamos lá no histórico de transações mostrar para vocês que realmente tem sido benéfico esse negócio de sete dias. Olha só, pessoal. 840 mil pontos, que é equivalente a R$84,00, ou seja, é o fechamento de um ciclo completo aqui de sete dias. Aqui mais embaixo, 840 mil pontos. Como vocês podem ver, está mais comum do que o normal conseguir fechar o ciclo completo. Ou seja, tem aquela compensaçãozinha de que o código, só o fato de ser inserido, vale um pouco menos, vale metade ou menos da metade, que normalmente valeria 10, ou 8, vale 4, mas acaba sendo mais fácil, acaba sendo mais benéfico no caminho total, porque o pessoal costuma cumprir mais sete dias do que os dez dias, que acaba sendo muito difícil mesmo. Espero que acabe vindo sempre sete dias e acabe virando o padrão aí, e acabe chegando realmente essa meta de sete dias para todo mundo, pessoal. Porque, poxa, muito bom mesmo, como vocês puderam ver, acaba facilitando aí para as pessoas realmente cumprirem isso aí. Mas então, pessoal, tem que falar aqui do que a gente pode aguardar aí para os próximos dias, para a nova promoção que vem. Acredito que está tendo muito bug, muito mais bug do que normalmente tinha, e a gente estava acostumado a ter uns bugs um pouco antes de entrar uma nova promoção, especialmente daquelas promoções semanais que eram de mil reais por semana, para você só convidar 20 pessoas, independente se ela ia assistir ou não ia assistir vídeo. Antes de entrar, essas promoções davam bug demais, pessoal. Davam uns bugs muito malucos. Para quem lembra, chegou uma vez a entrar um bug extremamente benéfico, que era mil reais, que do nada brotaram na conta de uma galera, mais ou menos meia-noite e meia ou uma hora da madrugada. Também entrou o valor de 800 reais para algumas pessoas naquela ocasião, mas é isso, mil reais ou 800 reais por volta de meia-noite e meia. Brotou na conta do nada. Isso dois dias antes da promoção, ou um dia antes, não lembro exatamente isso, mas foi 800 reais ou mil reais, brotou do nada. E aí, tendo brotado meia-noite e meia, quem sacou foi feliz, levou embora o dinheiro. Quem não sacou, infelizmente, perdeu tudo, inclusive o saldo que tinha ganhado naturalmente ali, mais ou menos umas quatro e meia da madrugada, pessoal. Sumiu, sumiu geral, sumiu por completo ali o saldo da galera. Então, é isso. Mais uma vez eu digo que vale a pena realmente participar de grupos e ver o que a galera está compartilhando ali, porque naquela ocasião ali deu muito falatório nos grupos, uma galera feliz da vida e é isso aí. Aproveitando mesmo. E, pessoal, está tendo muito bug ultimamente. Esses dias teve a questão do saque, que estava limitado a 20 reais. Finalmente voltou agora para poder sacar o saldo total acima de 100 reais. Estava dando erro na internet na hora de tentar sacar. Anteontem, se não me engano, deu erro na internet a partir de umas 20 horas da noite com força até mais ou menos uma hora da madrugada. Uma hora da madrugada, do nada, parou de dar erro na internet na tentativa de saque e deu para realizar o saque mesmo. Então, pessoal, são muitos indícios aí. Outro indício é que essas promoções estão vindo com durações muito curtas. Essa aqui foi a penúltima promoção que eu estou mostrando para vocês do dia 30 de junho até o dia 4 de julho. Ou seja, uma duração muito curta, uma duração extremamente curta, pessoal. As promoções costumavam ter durações maiores. E isso se deve ao fato, com certeza, de eles ficarem testando ali, fazendo manutenção. Realmente, eles com certeza estão ali fazendo manutenções com o intuito de não serem fraudados mais. Porque quando teve a promoção de mil reais por semana, eles acabaram, infelizmente, sofrendo aí muita fraude do pessoal que burlava o aplicativo, fazia um monte de conta fantasma e ganhava dinheiro com conta fantasma mesmo. em vez de convidar, por exemplo, 20 pessoas de verdade. E é isso aí, pessoal. Essa duração curta que está vindo nas últimas três promoções aí, eu acho que só pode ser isso. Eles estão querendo ver se conseguem resolver rápido. E resolvendo rápido, já entra uma promoção muito boa de novo. Inclusive, para quem não acompanhou, tem que falar que aquela promoção de quatro semanas de mil reais cada uma seguidas ia entrar de novo, né? Só que eles cancelaram sem muita explicação. E eu acho que fica sempre na iminência de voltar. Até por causa dessas óbvias manutenções que estão rolando aí por trás. Aumento do erro na internet. Enfim, coisa que eles realmente estão restringindo bastante mesmo. A questão da fraude, provavelmente. A questão de ficar se autoconvidando, criando contas para se autoconvidar. Outra coisa, por fim, que eu posso deixar claro que eles estão realmente mexendo em tudo para, com certeza, poder voltar aquela promoção forte lá de mil reais por semana é o fato deles terem colocado agora o limite de 24 horas a partir do momento do download do aplicativo TikTok para que o novo convidado possa realmente inserir o código de convite e já começar ganhando e valer o convite para o convidante. Então, pessoal, eles limitaram bastante. Antes não tinha esse limite. E agora tem o limite aí de que a pessoa vai baixar o TikTok e só até 24 horas depois que ela vai poder inserir o código. Se passar de 24 horas, já não pode inserir mais código de convite. E, enfim, essa é uma limitação muito forte mesmo. Com certeza é um mecanismo que eles viram para evitar fraude. E é isso aí, pessoal. O cerco fechou para esse negócio de bug e eu acho que está fechando mais ainda. Não temos certeza se realmente vai voltar a promoção, mas tudo aponta para isso, pessoal. Tudo aponta mesmo para isso. Porque são muitas mudanças óbvias para fechar mesmo esse negócio do pessoal ficar burlando o aplicativo e ficar inserindo código ali através de conta fantasma, resetando o celular e depois fazendo conta fantasma de novo só para inserir código. São muitas medidas aí que eles estão tomando para combater isso. Então, só pode ser realmente uma coisa que está na iminência de voltar só nos acertos finais, que é exatamente a razão de eles ficarem fazendo promoções com uma duração tão curta. É os acertos finais que eles estão fazendo para ver se volta, pessoal. Mas então é isso aí. Deixa um like no vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito. Espero muito ter sido bem explicativo e estamos juntos aí na renda extra, guardando aí preparado para essa nova promoção. Valeu, um grande abraço.